Melhor no meu microfone, mas... Aleluia, 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 aleluia. E um por todos os lados, querendo apagar a nossa fé. Mas fortalece-te, fortalece-te, fortalece-te no Senhor e na força do seu poder. Se revista com toda a honradura de Deus. Aos seus sapatos, meu ché, o vento é de toda a fé. Luz da cor, as doces de sábado, a capa é o mar. Aos seus sapatos, meu ché, o vento é de toda a fé. Aos seus sapatos, meu ché, o vento é de toda a fé. E um por todos os lados, querendo apagar a nossa fé. E aí Diga pra ela, eu dou a minha presença, que grandes coisas eu vou fazer. Meu Deus, que é rei e crães. Você que é rei e crães, a posição, a guerra é pra dar uma honra em meu pé. Não podemos fritar os braços, estamos no plano, vamos te mudar o meu pé. E não dá pra cá, eu dou a minha presença, que grandes coisas eu vou fazer. Jesus está curando o povo sem direito de uma mulher que eu deixo lá Como pode estar curando? Não, 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 não Não, 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 não O que é isso? O que é isso?